A Camila é publicitária e decidiu abrir um cafezinho com produtos veganos. Como o espaço ainda não pode ser totalmente ocupado, ela aposta nas vendas pela internet. A gente tem dois canais atualmente, que é o nosso WhatsApp e o nosso Instagram. As pessoas fazem as compras por lá e nós fazemos a entrega para elas. Em breve a gente também vai lançar o nosso site para ficar mais fácil, para as pessoas comprarem independente do horário e a gente fazer a entrega para todo o Brasil. A Carolina também decidiu empreender no meio da crise. Ela fornecia material para consultórios odontológicos. Como eles ficaram fechados, ela ficou ociosa e sem renda. Começou então a fazer bolachas amanteigadas em casa. Um dia eu fui aliando o caderno de receitas da minha mãe, eu encontrei a receita desses biscoitos. E perguntei para ela se eu podia fazer uma receita. Ela falou que sim, eu fiz, algumas pessoas da família provaram e adoraram. Então eu vi nesse momento uma oportunidade de empreender, de entrar num novo negócio, um negócio que eu gosto, que é cozinhar, fazer biscoito. Para diferenciar das outras, que já existem por aí, a Carolina capricha na embalagem e conquista pelo capricho. Muita gente encontrou oportunidades de negócio nessa pandemia. De março, quando começou, até julho deste ano, foram registrados mais de 551 mil novos microempreendedores no Brasil. São quase 17 mil empresas a mais do que no mesmo período do ano passado. Muitas delas nasceram das mudanças de comportamento das pessoas durante o isolamento. Um exemplo é o delivery, que explodiu. Muita gente começou a comprar mais por delivery. Restaurante, loja de roupa, ferragista, qualquer negócio, viu que se não entregasse por delivery, se não fizesse a venda por delivery, provavelmente não teria condições de sobreviver. A tecnologia ajuda na gestão desses pequenos negócios, que começam com pouco dinheiro e sem funcionários. As vendas quase sempre são online, a gestão é por meio de aplicativos e as entregas são terceirizadas. Realmente, assim, parece mais fácil empreender. O que eu aconselho é procurar alguma coisa que goste de fazer, porque empreender é ter um desafio novo a cada dia. E outro ponto muito importante é ver o que tem demanda, é ver o que dá dinheiro, é dar uma observada no mercado, em outras lojas, conversar com amigos que têm negócios e ver o que está vendendo, como que está vendendo, como que deve ser um atendimento, como deve ser um produto, o que pode ser feito em termos de serviços que as pessoas estão procurando. Então, aconselho que se une essas duas coisas. O que gosta de fazer com o que as pessoas estão querendo comprar e, assim, cria o negócio.